É isso mesmo, Marcos Ruschel, daqui algumas horas sobe a bola e é em definitivo o jogão de bola clássico. Olha, Santa Cruz vem, já prometeu trazer torcida para o complexo esportivo e o bicho vai pegar com certeza. Converso agora com o assistente técnico da equipe do Nivatos Florestal Mentos Bira, o Bira, para saber como é que está essa expectativa aí desse jogão de bola, até porque se vencer hoje, a equipe do Nivatos Florestal já tem aí um meio comandado por um quadrangular, se não dizer, já está dentro. É, a gente não pode contar com as outras vitórias, mas encaminhando hoje contra Santa Cruz, a gente dá um passo muito grande para a classificação. Com relação à expectativa desse jogo, a gente sabe que hoje Santa Cruz é praticamente um franco atirador. Eles vêm para o jogo da vida deles e é um clássico. O que esperar dentro das quatro linhas dessa partida, Bira? Ah, vai ser um jogo muito pegado, muito difícil. Eu acho que eles vêm, apesar de virem impressionados, né, eles vão vir também com uma motivação extra, porque eles sabem que se eles perderem aqui, eles estão praticamente saindo fora do quadrangular, né. Então a gente espera um jogo muito duro, muito forte. A gente está preparado para isso. O quadrangular poderia ser enlageado, isso não acontece mais aí em Campo Morão, no Paraná. Como é que vocês viram essas duas derrotas? Como é que o grupo está focado para essa partida de hoje, depois dessas derrotas? Ah, o grupo assimilou, né. A gente tem que ter consciência também de dizer do mérito das outras equipes. Campo Morão e Maringá foram superiores a nós lá no Paraná, assim como a gente foi aqui em Lajado. Só que agora a gente complicou esse negócio da classificação, que a gente queria muito trazer o quadrangular para cá, né. Infelizmente não vai ser aqui, vai ser em Campo Morão. Mas a gente está mais focado realmente no jogo de hoje para vencer, para ficar tranquilo na tabela, para classificar. E daí sim pensar depois em Blumenau e Brusque no final de semana. Se a gente recordar a partida de vocês contra a Santa Cruz, foi um jogo realmente apertado. Aliás, vocês começaram a perder de 9 pontos, estava 9 a 0, vocês acabaram virando a partida. E no final ainda teve um placar um pouco mais elástico, aí teve mais de 10 pontos de diferença para vocês. Como é que fica a expectativa hoje com o apoio do torcedor, lotando complexo esportivo, que é importante também ser ressaltado, que todo mundo vá ao ginásio. Como é que fica a expectativa da comissão técnica por essa vitória, que como tu já comentou, é importantíssima, né. A expectativa é de que o público vá em massa, né, que a gente consiga colocar 2.500, 3.000 pessoas dentro do ginásio, para que esse seja o 13º jogador que nos empurre, que dê força para a gente, que o grito da torcida realmente ajude a piorar a situação de Santa Cruz e a melhorar a nossa. Bom, e até porque esse grito torcedor tem que ser hoje, tem que ser na sexta e no sábado também. É, exatamente, são três jogos, né, então já aproveito aí o espaço para convidar toda a torcida, não só convidar, como convocar todo o torcedor do Bira para que vá ao complexo da Univates, tanto hoje, sexta e sábado, sempre às 20 horas. Tá certo aí, desejando então boa sorte à equipe do Bira. Também lembrando para ti, telespectador, como o próprio Bira aqui já comentou, jogou às 8 da noite, todo mundo no complexo esportivo, não tem porquê não ir. Hoje é jogão de bola clássico contra a equipe de Santa Cruz, e com imagem de Filipe Stefani Marcos Stout para o Jornal da Univates.